Rapaz, Senhor Jesus, meus irmãos, aqui sou eu mesmo, Marcos Vinícius, o rapaz deficiente visual. Estou passando hoje aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida ao decorrer da minha caminhada. Tudo iniciou dia 30 de 11 de 1994. Eu nasci e com três meses e meio foi descoberto que eu tinha hidrocefalia. Uma doença que drena líquido no cérebro. Uma doença que os médicos diziam para minha mãe que com três meses e meio que eu coloquei uma válvula na cabeça, se o meu corpo rejeitasse essa válvula, eu poderia ser uma criança que iria vegetar, que não iria andar, não iria falar, não iria enxergar, iria ser uma criança que iria vegetar na cama. Mas graças a Deus, eu fiz essa cirurgia com três meses e meio, coloquei uma válvula na cabeça e fui bem com essa válvula até os meus 13 anos. Enxergava, estudava, fazia minhas coisas normais, como uma pessoa normal. Fui bem, só que infelizmente, essa hidrocefalia, com o decorrer dos anos, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, insuportáveis. E eu ia para o médico, voltava para casa, os médicos não conseguiam solucionar o meu problema. Fazia exame, ia para o hospital, voltava para casa e não era solucionado o meu problema. Aquela dor de cabeça era constante. E ao decorrer esse meio tempo, veio acontecer de eu ter uma paralisia facial, porque a dor de cabeça que eu sentia era uma dor de cabeça insuportável. Ia para o médico e logo que eu tinha que fazer fisioterapia, a minha face voltou para o lugar sem eu precisar fazer fisioterapia. Graças a Deus, minha face voltou ao normal e eu continuei minha caminhada, seguindo a minha vida, estudando, fazendo minhas coisas. Só que infelizmente, a dor de cabeça novamente voltou a me assolar, me atormentar. E voltou novamente aquela ida para o hospital, volta para casa, ida para o hospital e nada solucionou o meu problema. E fiquei internado, a última vez que eu fui, fiquei internado um mês. E nesses um mês, os médicos ficaram estudando para saber o motivo da dor de cabeça. Aí foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. E nesse passar do tempo, veio acontecer de eu começar a perder a minha visão. E eu cheguei para a minha mãe e falei que eu estava perdendo a visão, só que os médicos falaram assim, mãezinha, é psicológico do seu filho. Só que verdadeiramente eu estava perdendo a visão. Estava começando a ver tudo embaçado e a minha visão começou a escurecer. Quando eu comecei a perder a visão total, que eles resolveram fazer uma cirurgia para desligar a válvula que eu botei com três meses e meio. Porque o problema que eu tinha de criança, de bebê, Deus me curou. Só que para a medicina, a hidrocefalia não tem cura. Mas para Deus, tudo é possível. E Ele fez esse milagre na minha vida. Instituiu 100%. E aconteceu por um erro médico. Pelo passar do tempo, que treinou líquido a mais, a válvula continua treinando líquido. Aí atingiu um nervo ótimo. Atingiu minha visão. Veio acontecer de eu perder minha visão. Perdei minha visão e, além disso, afetou meu lado esquerdo. Eu ainda andei na cadeira de roda por três meses. E segui minha vida. E um algo que eu também teria que fazer fisioterapia. Eu voltei a andar sem fazer fisioterapia. Porque Deus, mais uma vez, restituiu meu braço, minha perna. Hoje, graças a Deus, eu só não enxergo. E eu sei também que no tempo oportuno, Deus vai fazer um milagre na minha visão. Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Os grandes milagres que Ele já fez na minha vida. Já posso dizer para vocês que, verdadeiramente, Deus é Deus. Deus é o único que o cura, salva, liberta, transforma e leva para o céu. E vi seguindo a minha caminhada. Voltei a andar, graças a Deus. Hoje eu não enxergo. E tudo que Deus me deu depois que eu perdi a visão. Tudo que eu não fazia, eu passei a fazer. Porque eu perdi a visão carnal. Mas Deus, Ele abriu a visão espiritual. E hoje, graças a Deus, eu toco bateria. Toco pandeiro. Toco violão. Deus, Ele abriu minha mente para compor. Hoje eu componho música para louvar e engrandecer o nome dEle. Hoje eu louvo o nome dEle. Tudo para honra e glória dEle. Porque se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente não seria nada. Porque Deus, Ele sempre foi tudo. E o ser humano, ele não tem a capacidade de fazer o que Deus pode fazer. Porque os médicos estudaram mais a inteligência acima da nossa só de Deus e de mais ninguém. E aprendi a fazer essas coisas tudo para honra e glória do Senhor. Hoje, graças a Deus, eu sou um levita, sou um adorador de Cristo Jesus. Porque é o único que pode nos dar a salvação, que tem a palavra de vida eterna para nossas vidas. Hoje, eu sei que mesmo com essa limitação visual, eu sei que eu posso ir além. Porque Deus está na frente de tudo e de todos. Porque Ele é o único que pode nos salvar, nos curar, nos transformar e nos levar para o céu, para a vida eterna. Também eu vou estar mostrando para vocês aqui uma demonstração de tudo o que eu aprendi depois que eu perdi a visão. Tudo o que eu aprendi a tocar, os instrumentos que Deus usou pessoas para estar ali, sendo um instrumento na minha vida, para que eu venha a aprender a instrumento, para estar louvando e agradecendo o nome dele através dos instrumentos. Amém? Eu vou estar mostrando aqui para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Mostrei um pouco do que eu aprendi no violão. Isso aqui é só um solo básico, mas eu aprendi bastante coisa também no violão. Vou estar mostrando para vocês também o que eu aprendi na bateria e no pandeiro. Amém? Amém? Amém. 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 E é isso aí, meus irmãos Isso aí é o meu testemunho O que eu vivenciei E o que Deus me deu Depois que eu perdi a visão Amém? Que Deus abençoe a vida de todos A paz de Cristo